No auge da sua trajetória, a Sufibra Group comemorou 15 anos de história em um evento muito especial neste 2021. Estamos tendo a oportunidade de reunir amigos, clientes, fornecedores, autoridades, a sociedade, pessoas que nos acompanharam desde o início da nossa caminhada, desde o início da empresa. Então, essa é uma noite que queremos compartilhar com todos e agradecer por tudo que fizeram junto conosco nessa caminhada e poder retribuir à sociedade tudo o que ela tem nos dados nesses 15 anos. Estamos muito felizes em receber todos. Será uma noite muito agradável. O Grupo Sufibra possui 11 empresas interligadas entre si e que oferecem diferentes soluções aos mercados nacional e internacional. O evento consolidou essa identidade, além de homenagear os colaboradores com mais tempo de atuação na companhia. Para os clientes presentes, um momento de consolidar parcerias e visualizar futuros ainda mais promissores. Fortalece a parceria, na verdade, é bem gratificante. É gostoso estarmos participando porque você vê o progresso da empresa. E como fornecedores, eles são muito importantes. Então, esse relacionamento de cliente e fornecedor, a Sufibra se faz muito presente. Então, eu acho que esse é um dos principais motivos de ela estar dentro da nossa empresa hoje. A gente tem uma parceria com eles de longa data em vários produtos e em algumas das empresas do grupo. Então, hoje, eles têm uma participação muito relevante na linha das matérias-primas que a gente utiliza em nosso processo. Nós trabalhamos com a construção modular. Desde o primeiro negócio que nós fizemos com a Sufibra, nós nos encantamos. E os produtos têm nos ajudado na qualidade da finalização do nosso lá. A Sufibra, hoje, ela faz parte da pavan. Há anos que a gente compra com ela. Conhecemos o Sérgio desde o início. Praticamente, desenvolvemos produtos juntos. E hoje, a pavan não existe sem a Sufibra, pelo fato de a gente depender da matéria preta. Aqui, 20% de toda a matéria-prima consumida por nós vem da Sufibra. Fui criado na campanha e enganchou de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão. Perto de um fogo de chão, com os cabelo empumaçado. Soufibra Group, 15 anos.